E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com Ozyman, Ozyman jogador do mês da liga francesa da Ligue 1. Se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA e de outros games também, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente um dia até o final desse vídeo e todos os outros, já deixa aquele like. Será que esse Ozyman vai passar de 400 likes? Mais uma meta de likes para vocês detonarem, galera, aduquem nesse like, não esqueçam de colocar nossa playlist de DMs nos seus favoritos, ela está ali em cima, é só clicar. E se você está precisando de coins para fazer esse DM ou para comprar jogadores no mercado, meu amigo, Guia do Milhão é a melhor forma de te ensinar a fazer trade e trade é a melhor forma de você ganhar coins no FIFA. Esquece gastar dinheiro com o FIFA Points, esquece comprar coins por aí, a parada é trade milhares, milhões de coins para você e só depende do seu esforço. Clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo e adquira o seu já. Beleza, galera? Vamos lá, vamos começar falando dessa carta do Ozyman, Victor Ozyman, uma carta bastante interessante, no final do vídeo a gente vai dar uma comparada com outros jogadores da mesma posição da mesma liga para a gente ver se vale a pena pelo preço que está saindo. Mas já dá para ver que é uma carta bastante interessante, só que tem um ponto que muita gente não percebeu ao olhar essa carta de cara. Ele tem 90 de pace, você fala, nossa, que carta espetacular, mas você tem que perceber que ele só tem 82 de aceleração. 95 de velocidade final, ou seja, ele demora um pouco para chegar na sua velocidade final, não é tão rápido assim. O que você vai precisar fazer com ele? Colocar um caçador, porque com o caçador ele vai chegar em 99 de velocidade final e 92 de aceleração. Mesmo assim, eu prefiro um pouco mais que meus jogadores tenham mais aceleração do que velocidade final, porque a arrancada é mais rápida. De qualquer maneira, nada que atrapalhe tanto assim a carta, mas só para muita gente não perceber que ele é meio desequilibrado nesses dois fatores, aceleração e velocidade final. Chute excelente, só ali volei, o pênalti que cai um pouquinho abaixo de 80, o passe dele, o curto é muito bom, 82, o longo é ruim, 61. Visão, cruzamento são normais ali, razoavelmente bons, curva é fraquinho, não sabe cobrar falta. No drible, tudo bastante equilibrado ali, quase tudo, 78, controle de bola agilidade 82, 85, uma carta bastante bacana nesse sentido aí de drible também. Excelente precisão na cabeçada, 91, excelente pulo, 87, estamina 80, força 83, uma carta com bastante força física também, juntando com o fato dele ter 1,85m. Você vai ter certeza que é uma carta que vai dar trabalho para os adversários por cima e pela força. Claro, não está muito fácil fazer gol de cabeça no FIFA 20. 3 estrelas de skill moves, não é um ponto forte da carta, mas 4 estrelas de pé fraco é bacana. Ele é destro, então o pé fraco é o esquerdo. Além disso, ele tem work rate alto e alto, alto no ataque, alto na defesa. Uma carta bastante bacana e é só um desafio que você precisa fazer para completar esse cara. E que desafio é esse, KPZ? Você precisa ter um jogador da Ligue 1, 83 de overall, 75 de entrosamento, o time mais barato do mercado. Está aí para você entre 15 e 20 mil coins, dependendo da sua plataforma. E aí, KPZ, vale a pena? Ele só pode valer a pena se você tiver o número 1 com o time da Ligue 1, da Liga Francesa, ou caso você queira ele como seu super reserva, seu super sub. Vamos dar uma comparada com outros dois jogadores de preço parecido aqui no FIFA 20. Reparem aí o Benedetto, também da Liga Francesa, o argentino, e o Cavani, uruguaio, do PSG. Vamos dar uma comparada rápida. Olha só, o Ozzyman é mais rápido do que os dois, disparado. Tem um chute igual do Benedetto e 2 a menos apenas do que o Cavani. Tem passe melhor do que os dois, 6 a mais que o Benedetto e 4 a mais que o Cavani. Tem drible 3 a mais que o Benedetto e 2 a mais que o Cavani. Tem físico 1 a menos que o Cavani e 6 a mais que o Benedetto. E na defesa pouco importa, o que importa ali é apenas a cabeçada. Ele tem a melhor precisão da cabeçada entre os 3, 91 contra 89 do Cavani e 82 do Benedetto. Além disso, nós temos aí, comparando o Skill Moves e Pé Fraco, ele empata com o Cavani exatamente. E perde no Pé Fraco para o Benedetto, que tem 5 estrelas e empata no Skill Moves. É uma carta, na minha opinião, superior pra caramba em relação ao Benedetto. Também considera o Ozzyman melhor do que o Cavani, sem dúvida nenhuma. Então, se você encarar por esse ângulo, é um ótimo Super Sub. Jogador que tem velocidade, é um jogador que vai dar trabalho no segundo tempo para os seus adversários. É um jogador que, se você tiver um time da Liga Francesa, você certamente vai ficar bastante satisfeito com o custo-benefício dessa carta. Então, meus amigos, quem puder mandar ver nesse Ozzyman que vai valer a pena pra você. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like e se inscreva no canal. curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta Conheça nosso Instagram, arrobacapzetagames Nosso Twitter, arrobacapzeta Nosso Twitch, nosso Mixer Barracapzeta É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!